Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Dani, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui. Finalmente consegui comprar um livro que eu queria muito. Depois de muito tempo sem comprar no Submarino, fiz uma comprinha, porque eles tinham um cupom de desconto de 20 reais para uns livros de fantasia. Então, esse livro aqui eu estava querendo há muito tempo. Consegui comprar. O tempo está um pouquinho escuro na minha cidade. Esse vídeo está um pouquinho estranho, tá? Porque não temos luz aqui, então vou fazer o meu melhor para vocês. Mas depois eu mostro esse unboxing também lá no TikTok para vocês. Como eu falei para vocês, eu fiz essa compra porque o Submarino ofereceu um cupom de desconto de 20 reais para livros de fantasia. Eu comprei no dia 26, chegou no dia 27. Eu estou arrepiada, chocada com a velocidade, porque eu não tenho o Prime deles ainda. Vamos lá. Que satisfação! Abre uma caixinha dessa, com certeza. Vocês têm a assinatura do Prime do Submarino? Vale a pena? Me contem, porque eu moro no Rio Grande do Sul e o frete para cá é muito caro, gente. Então, não dá. Vamos lá. Ah, se não abriu aqui. Espera aí. Acho que agora foi. Meu Deus do céu, comprei. E essa é a edição revista. Ou seja, eu comprei Cidade de Lua Crescente, o primeiro volume da série Cidade de Lua Crescente, que é Casa de Terra e Sangue, da Sarah J. Maas, ou Sarah J. Maas. Eu procurei como se pronuncia o nome dela, não encontrei. Mas enfim, vamos lá. Eu estava doida para ler um livro dela. Eu quero muito ler a série Trono de Vidro, mas os livros ainda estão um pouquinho caros. E para comprar nesse cupom de desconto de 20 reais, tinha que ser livros acima... A compra tinha que dar acima de 50 reais. O livro estava 55 reais no site, mas aí com o cupom de desconto ficou 35. Mas aí, infelizmente, como eu não tinha o Prime, eu acabei pagando 5 reais de frete. Então, saiu por 40. E aí, eu finalmente comprei. Gente, a textura desse livro, sensacional. E para a quantidade de páginas que esse livro tem, que são 800 e quanto? 895 páginas, eu achei que super valeu a pena comprar por 40 reais. Então, gente, aqui está essa beleza. Eu estou louca para ler, louca para encher esse livro de post-it. Se vocês já leram algum livro da Sarah J. Maas, me digam aí. Porque eu estou muito curiosa. O cheiro de livro é muito bom. Eu estava com saudade de comprar no Submarino, porque eu lembro que as minhas primeiras compras online foram através do Submarino, que foi o primeiro site que eu encontrei para fazer compras online de livros. Então, foi bom, assim, né? Foi um momentinho gostoso, assim. Deu uma aquecida no coração. Então, aqui está. Se vocês já leram, me digam aí o que vocês acharam. Eu pretendo trazer resenha. Não sei quando, porque esse livro aqui é um tijolo, né, gente? Caiu no pé, isso aqui dá uma fratura exposta, dá rompe-ligamento, tal. É uma função, porque esse livro é imenso. Mas eu finalmente consegui comprar Casa de Terra e Sangue depois de todo mundo já ter lido, já ter feito resenha, enfim. Aqui nunca saiu nenhum livro. E agora eu estou pagando com a língua, né? Porque eu falei que eu nunca ia ler nenhum livro dessa autora. Aqui estou eu. Mas estou ansiosíssima para saber mais sobre Bryce, que eu sei que o nome da protagonista é Bryce. Gente do céu. Tem mapa também, vou mostrar para vocês. Mas vou tirar fotos no Instagram, então me sigam por lá, se vocês ainda não me seguem. O livro tem um mapinha. Não sei se tem aqui também, se é o mesmo. É o mesmo mapa? É o mesmo mapa, frente e verso. Mas vou mostrar para vocês mesmo assim. E aqui está o outro mapa. Que na verdade é o mesmo, mas o outro lado. Enfim. E é isso, gente. Não estou conseguindo trazer muitas resenhas, porque a bateria da minha câmera está meio lascada. Eu não sei se é a bateria que eu preciso trocar, porque eu nunca troquei. Eu já tenho essa câmera há muito tempo, mais de 10 anos, eu acho. E eu nunca troquei a bateria. E ela começou a dar problema agora. Eu carrego, ela não carrega 100%. E quando eu coloco ela na câmera, a bateria se vai muito rápido. Então eu não sei se eu preciso trocar a bateria, ou se é o carregador da bateria que está dando mau contato. Problemas em tecnologia. Se alguém souber a resposta para isso, por favor, me avisem, tá? Que eu estou quase gastando 100 reais para comprar uma bateria. Eu nem sei se o problema é a bateria. Estou nervosa. Bom, gente, é isso para esse unboxing. Deixem o like de vocês se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostam dos vídeos aqui do canal, não se esqueçam de deixar sempre um like, que isso ajuda muito na divulgação do YouTube e espalhar esse vídeo para mais outras pessoas. Também compartilhem esse vídeo com os amigos. Se inscrevam, caso ainda não sejam inscritos. Muito obrigada por fazerem parte do Leituras de Dênis, por terem assistido. Muito obrigada a todo mundo que sempre comenta nos meus vídeos. Isso deixa meu coração muito cheinho, muito feliz. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto